É família, o negócio hoje é o seguinte, cara, hoje eu tô meio chateado, vou dizer bem a verdade pra vocês. E mano, seguinte, eu quero primeiramente agradecer a todo mundo aí que vem apoiando o canal, deixando aquele like fortalecendo, pesadão, tamo junto. E vale lembrar que tem vários vídeos aqui no canal, dois vídeos diariamente, mas o seguinte é, rapaziada, teve atualização aí e eu fiquei um pouco chateado comigo mesmo. Você deve estar se perguntando, pô João, mas por que você ficou chateado? Porque eu tinha prometido na outra atualização que eu iria conseguir correr contra o tempo, iria conseguir terminar todo o modo história, só que, mano, vocês percebem aqui que eu ainda tô na cidade mágica, tá ligado? Ainda falta o laboratório secreto, escola de energia e alma pirâmide. Então, mano, eu falei, cara, eu não vou mais falhar, eu não vou mais errar, eu vou fazer com que tudo aconteça. Então, hoje, eu me decidi, vou até colocar aqui o Amigão Barba Negra, porque eu gosto de jogar desse jeito. E eu estou partindo agora pra Cidade Mágica, mas, mano, eu queria, com esse intuito, fazer uma promessa pra vocês. Eu queria ter aquela conversa aqui, coração, coração, tá ligado? Um livro aberto. E eu prometo pra vocês, mano, eu declaro aqui que eu nunca mais vou fazer isso, cara. Eu vou me preparar agora pras próximas atualizações, porque se não fosse vocês, eu não conseguiria ter trazido conteúdo pra vocês aí dos novos personagens. Quando sair personagem, mano, eu quero ter um milhão de gemas, onde eu vou girar tudo e eu vou pegar tudo, tá ligado? Essa é a ideia, essa é a intenção. Cara, eu defendo aqui? Não, eles nem daqui, né? Nossa Senhora, morro a lesão. Não, agora tem a opção extrema aqui, não sou louco ainda, tá bom? Meu, tá meio confuso esse negócio aqui pra mim, hein? Eu não tenho capacidade pra isso tudo, não. Tô brincando. Mas, cara, eu, de verdade mesmo, isso aí é algo que eu tô falando de coração. Eu fiquei um pouco chateado comigo mesmo. Mano, eu vou colocar Bulma, porque vocês sabem que o João é o Zé Bulminha. Dá pra colocar o Jogamex aqui e ficar Mac. Bom, tem um espaço bem bacana aqui que dá pra gente utilizar. Vamos ver no que vai rolar. Cara, deixa eu ver que level que eles estão iniciando aqui. 200. Eu juro que eu tentei, juro, juro. Mas quando eu achei... Mano, eu achei que talvez a atualização esse mês fosse demorar mais um pouco, mas até que foi rápido. Então, né? Acrescentou muita coisa. Eu, particularmente, particularmente, eu gostei da atualização. Não sei se vocês gostaram. Eu acredito que eu adiciono uns personagens que vão fazer completamente a diferença aqui no jogo. Tem o Escanor, mano, que o bicho é... Cês tá ligado? Escanor. Aquele. Aquele mesmo. Escanor. Então, cês já tão ligado, né, mano? Não preciso ficar falando, não. Porque cês sabem quem é Escanor. Sabe, de trás pra frente, de core salteado, bagulho louco. Cara, eu tô achando que não vai dar mech eu colocar esse bilgamesh aqui, hein? Vamos esperar ver quanto que vai entrar a grana. Nossa, a grana não entra, parça. Mano, foi aqui, foi o melhor que deu pra colocar. Nossa, até que matou rápido. Deu uma upada nele, ele tá dando 59 de dano. Então, tá ajudando, tá ligado? Por enquanto, ele vai tankar. Eu gosto bastante dele, porque pra começo de jogo ele é muito bom, mano. Ele elimina os personagens, tipo, muito rápido. Ele elimina as tropinhas aqui rapidinho. Porque elas vêm com pouquíssima vida. Pouquíssima vida, entre aspas. Mas ali ele consegue dar o suficiente pra poder matar elas. Mas, mano, é difícil, né? É difícil. Mas, que nem eu disse pra vocês, eu tenho sorte em ter conseguido essas pessoas maravilhosas que me ajudaram. Mas eu prometo pra vocês que da próxima vez não vai ter isso. Mas da próxima vez eu quero conquistar por meu mérito. Já quero colocar aqui o Mustang. Colocar aqui pra atacar o último. Eu quero que ele taca fogo em todo mundo. Aí o Genamesh só finaliza. Nossa, nem precisou. Aí é que é bom. Eu tô começando a entender melhor umas configurações pra conseguir poder passar. Eu, cara, eu queria de verdade mesmo ter o escanor. Opa, consegui upar rapidão. Eu queria mesmo ter o escanor, porque o escanor, ele aumenta muito o dano. E vamos pra cima. Eu confesso pra vocês que eu tô um pouco abalado, né, mano? Já tinha que ter passado, mas, mano... Agora também eu tô fazendo live com vocês, então isso me motiva mais. Aí eu pego e tiro mais um tempinho pra jogar um Star, jogo uns Infinities. Jogo também umas rides com vocês, que eu acredito que o negócio aí vai ser maluco, vai ser doido. Vai ser da hora. Até porque eu quero passar as rides, então, né? Opa, não vai dar pra evoluir. Deixa eu ver se tá vindo algum poderoso. Poderoso aqui, velho. Mas eu acho que dá tempo suficiente. Agora vamos ver se você vai aguentar regenerar, viu, cultista? Vai regenerar é nada, amigão. Bom, vou dar uma bufada aqui no Mustang, porque, né, Mustang é Mustang. E daí a gente fica mais tranquilo e consegue matar os poderosos ali. Tá vindo o poderoso 2? Tá vindo o poderoso 2. Eu vou ter que ocupar o Mustang de novo. Bom que ele chega ali, mano, com a vida zerinha. Diga, mas só finaliza. É, aqui já tá vindo um pouco com a vida mais pesada. Por isso que é bom a gente já dar o segundo upgrade no Mustang. Porque além dele dar 221 de dano, ele vai machucar bastante. Ah, inclusive meu Mustang tá quase level 80 e eu tô bem feliz com isso, mano. Vamos ver. Será que aguenta? Eu acho que tanca, mano. Acho que tanca. Vamos ver. Qualquer coisa eu dou uma upgradezada aqui. Mas eu acho que tanca. Tanca sim. Mano, o Juliamesh é brabo. Brabuncio, ó. Tá, calma aí que eu tô ficando preocupado. 203, 204. Deu na veia. Pronto, buma. Já vou pra próxima aqui. E assim a gente vai. É, buminha. Quem te viu, quem te vê. Eu talvez, acho que nessas ocasiões seria melhor o escanor 3 estrelas, mano. Não sei, eu tenho que testar até porque eu não testei o escanor. Cara, preciso começar a dar uma preocupada com isso aqui. Não, não, não tá meca ainda. O cloner tá vindo. Colocar aqui o Mustang que daí não passa ninguém. Não tem erro. Aqui vai gerar um money pra nós. Beleza. Colocar mais uma buminha ali. E pronto, deixar sempre pra atacar o primeiro que daí o negócio faz o resto. Coisa linda, mano. Coisa linda. Não passa ninguém desse jeitinho assim. Gostei desse mapa. Gostei, gostei. Achei o mapa da hora, velho. Na boa mesmo, achei o mapa gostoso, cara. Achei o mapa da horinha, mano, de se jogar. Ok. Aí o que a gente vai fazer? Vamos dar um trato aqui nele. Vamos aumentar você também. E bala. Bom, as buminhas ali tão, 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 tão no pente. Cara, eu vou colocar mais uma. Só porque, né, a gente é diferentoso. Vamos colocar aqui. Pronto, já dei mais um upgrade e ele vai dar mais dano. E aí, bom que ele... Mano, 0.3, cara. Vai ser rapidão, ó. Bala. Vou ver se eu também consigo upar, cara. Porque, ó, tá vindo o cloner ali. E isso tá me assustando. Upado. Eu vou upar você, meu filho. Boa. Vamos upar. Coloquei no máximo. Nossa, agora a vida derrete, mano. E ele já vai começar a pegar daqui. Olha isso. Ó. Nossa, mano. O bitela aqui é bom demais, filho. Não dá. Não rola. Não rola. Agora eu quero ver te colocar o Mustang no máximo. E aí eu já vou tentar colocar os Erwin aqui. Colocar aqui no máximo. Aqui no máximo. Colocar aqui. Acho que já deu tempo. Beleza. Pronto. Agora a Erwinzada aqui no máximo. Agora a gente pode vender elas, né? Pronto. Vende. Vende. Pronto. Cara, é caro. Mas é bom, mano. É caro, mas é bom. Coloca pra atacar o último. Colocar mais um aqui. Livrar o quanto de dano ele tá dando. 394. Peraí. Peraí. Vamos ver agora. 624. Nossa. 624 a cada um segundo. Meu Deus. É uma máquina de dano, velho. Uma máquina de dano. Agora é só administrar aqui. É. Eu tô achando que esse é o... Esse é o rolê pra conseguir passar. Só talvez puxar um pouco mais pra cá os Erwin. Pra daí esse daqui pegar os dois aqui. Os dois Mustang. Mas de resto, passar não. Colocar ali só pra dar um tchá. Dar um Shinzo aqui. Que eu acho que, mano, não passa, velho. Talvez só faltou trazer algum que deu um dano em área, tá ligado? Vamos dar ali que eu tô ficando preocupado. Acho que esse pau tinha que ter colocado o Barba Negra antes. É, eu tô achando que eu não devia ter colocado esse Mustang aqui, ó. Se eu tivesse colocado ele no lugar do Barba Negra, ele tinha segurado e tinha dado mais dano. Bom, talvez seja isso que falte. Não colocar vários de Gamesh igual eu coloquei. Talvez colocar mais algum que dê um daninho maior ali. Enfim, vamos ver como é que vão rolar as coisas aí e vamos dar. Eu falo pra vocês, mano, que o paizinho rolado, mano, o negócio é o seguinte. Primeiramente, a gente vai colocar aquela bulminha de lei, né? Porque, mano, precisa ter bulma. Se não ter bulma, você já tá ligado que o negócio tá começando errado. O Joãozinho tem que tá de bulma, rapaziadinha. É que nem eu tô falando pra vocês. Se não começar com o bulma, o negócio já tá errado. Porque, mano, vocês conhecem. Vocês sabem. Vocês, vocês tudo. E, mano, já vamos dá-lhe aqui. E, mano, eu acabei fazendo um negócio aqui e perdi o tempo. Mas tinha que upar a bulma antes de acontecer o negocinho, mano. Antes do round acabar. Porque, mano, ia gerar mais grana. Nessa brincadeira a gente perdeu aí uns 80, mais ou menos, de grana. Não é tão impactante, mas, mano, é uma grana. Então, eu vou colocar o Gilgamesh. Por quê, mano? Porque ele é muito bom no começo do jogo. Muito, muito, muito bom. Porque ele é barato. O range dele é grande. E ele dá bastante dano. Então, mano, a gente consegue colocar ele e tancar as paradas de boa. Quer ver? Desse jeitinho que eu coloquei aqui, mano, ele já tanca de boa. Ó, vocês vão ver. E tá. Se vocês tiverem um terrestre aí melhor, ou um aéreo, aí fica a critério de vocês. Mas... O Gilgamesh aqui funciona muito bem. E depois, meu parceiro. Aí que vem a maldade. Porque a gente, basicamente, vai descartar ele. É. Isso que é o mais triste, mano. Porque a gente usou ele e vai, tá ligado? É meio tenso. É meio tenso. Mas fazer o quê? Bom, eu acredito... Antes da próxima wave, é... Se a gente tivesse usado antes, como eu falei pra vocês, a gente teria upado e teria ganhado mais money. Isso foi um pouco de vacilo da minha parte. Mas, né? Fazer o quê? Por enquanto, ele vai segurar muito, muito, muito bem. Só quando começar a vir com, tipo assim, 700 de life, aí já começa a complicar um pouquinho. Mas até lá, ele tanca suavão. O problema é que ele é um pouco caro pra upar. E sendo um pouco caro pra upar, vocês já imaginam como que é a situação, mano. Quando o bicho é caro, o bicho é caro. Bom, eu não vou colocar o Mustang por enquanto, porque dá o money pra gente conseguir colocar a Bulma. E quando girar a Bulma, ou a próxima Bulma, né, ela vai dar a grana suficiente pra gente colocar o Mustang. Então, tipo assim, eu não coloco o Mustang, espero atualizar a Bulma, colocar ela com 1.500. E daí, mano, fica a mechizinha, fica da hora. Vamos lá, os caras já estão chegando aqui daqui a pouco. Gilamete tá ali, boladãozicão do baile. Ó, atualizou. Ainda não girou o wave, vai subir o money, ó. Pronto, money suficiente pra quem? Pra ele, pro Dali. Vou colocar o Mustang aqui, e agora a gente vai focar em upar a nossa Bulma. Vou tentar colocar ela no level máximo, que daí o negócio vai ser desenrolado. Só que eu preciso tomar cuidado, porque daqui a pouco estão vindo os poderosos que estão aqui. E sempre após o poderoso, vem o poderoso 2. Então aqui, ó, poderoso, poderoso... Não, ali já começa a vir normal. Mas, mano, sempre a primeira vez que aparece poderoso, vem sempre o poderoso 2, tá? Então, fiquem sempre atentos nisso. O poderoso 2 é que você tem que upar duas vezes seu personagem. Eu não vou upar o Mustang, porque eu quero upar a Bulma. Eu acredito que até lá a gente consegue tankar. Depois disso, mano, eu vou upar o Mustang no máximo. Porque daí, basicamente, a Bulma vai ter a grana suficiente. Enfim, vocês já vão ver o desenrolo. Isso aí, vai lá, Mustang. Vamos, Bulminha. Tá, agora a próxima vez que já rolar, a gente já coloca o Mustang no máximo que dá, fi. Ó lá, vai dar o up. Vai vir o money. Pronto, colocamos já level 2. Que aí o menino já fica mais bonito, ó. O range mais alto, o dano mais alto, fi. Já não passa mais daqui, não. McZ... Mano, o Mustang, pra mim, é o... Cara, é o Zika que vai fazer a gente conseguir chegar longe. Digamante, eu dei uma upada nele. Tá até level 20, mas, né? A gente deveria ter upado um pouco mais pra dar aquele auxílio. Bom, deixa eu já colocar outra Bulma aqui. Quando atualizar de novo, eu não vou upar a Bulma, tá? Pera, não. Tá, ainda não é o time. Aqui, pronto. Aí, ó. Tranquilinho no azeite. Agora o Mustang tá Zika, porque ele tá dando dano pra caramba, tá com range alto. E todo mundo fica feliz, mano. E aí, o que a gente já pega e faz? A gente já coloca outro aqui. Por que outro? Esse, rapaziada, eu gosto de colocar ele aqui pra trás. Por que, João, você gosta de colocar ele pra trás? Porque depois o range dele vai chegar aqui. E se você colocar como prioridade, como último, ele vai ficar atacando os personagens aqui, entendeu? Então, mano, você tem que dar essa segurada aqui, colocar ele um pouco pra trás. Ele ainda vai chegar, mas vai ser menos, tá ligado? Deixa eu upar a Bulma aqui. Vai vir suficiente pra gente upar o nosso Mustang aqui. E, cara, vai e pega aqui, mano. Esse aqui é o problema. Pega. Porque esse Mustang, o objetivo dele é dar a maior quantidade de dano. Então, eu vou deixar ele desse jeito por enquanto, que é pra ele conseguir dar dano em todos. Eu não vou fazer nada por enquanto. Vou upar as Bulmas que, tipo assim, são muito mais vantajosas, entendeu? Por enquanto. Enquanto isso, deixa os bichão ali rendendo. Deixa os bichão malandrão. Pronto. E, rapaz, vamos dar ali. Tudo certo, tudo no esquema. Tá tudo pegando fogo. A gente tá quase conseguindo par aí a nossa Bulma pro level máximo. Pronto. Agora sim. Agora o que a gente começa a fazer já? A gente já coloca o mini não. Mano, o range final do Ichigo, você pode basear pelo primeiro range. Então, você já coloca tudo aqui. Que o range final vai ser a mesma coisa. Vocês podem ver aqui, ó. É o mesmo range. Então, ó. Coloca o Ichigo. Coloca o Barba Negra. Porque o Barba Negra vai ser o que vai dar o tchá, tá ligado? Vai ser o que vai dar o charme. Porque o slow dele vai ajudar pra caramba, né? Porque, mano, o Mustang vai bater mais. O Jogamesh, ele vai bater mais. O Ichigo também vai bater mais. Todo mundo vai bater mais. Então, eu coloco um de slow. Que, no caso aqui, o de slow que me ajuda é o Barba Negra. Se você tiver um time stop, talvez um novo Jotaro. Eu acredito que seja bem melhor. Eu não up ele no maço. Deixo dessa forma. E agora que entra o grande vilão, né? O Coringa de toda essa história. A gente coloca os Irvings. Porque o Irving, mano, é o que vai fazer o negócio voar, cara. Com muito menos grana, você vai fazer seus personagens darem muito mais dano. Só falta um pouquinho aqui pra terminar de upar. Vamos, 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 vamos. Falta pouco. Só chega. Vem pra cima. Vem comigo. Pera aí. Já vamos upar. Já vamos dar a lida upada. E a gente já vai de Shinzo. Porque de Shinzo, mano, pá. Já sair bufando e bugando é tudo. Já sair de Shinzo, meu parceiro. Enquanto isso, eu vou colocando o máximo de Ichigo que dá. Já vou dar o Shinzo usado aqui de novo também. Colocar mais outra aqui. Eu gosto de colocar aqui porque ele dá dano em tudo essa área aqui que eles estão andando. Então, tipo assim, eu acho que é mais vantajoso colocar os Ichigos por aqui. Pode colocar amontoado assim mesmo. E deixa eu vir aqui. Bom, quando for no último wave, que nem acabou de acontecer agora. Nós podemos vender as Bulma. Porque as Bulma já não vai fazer mais nada, tá ligado? Então, tipo assim, você pode vender. Deixa eu usar aqui o último Shinzo. O buff vai estar completo para a última wave. O último Ichigo, eu gosto de colocar ele aqui porque ele acha que é muito bololô, tá ligado? Colocar todos aqui. Então, eu gosto de colocar um ali só para dar aquele tchá. Agora, eu não vou upar esse Mustang por enquanto. Eu vou upar ele mais daqui a pouco, né? Porque por enquanto, anca. Nenhuma tropa vai passar. E, mano, eu vou continuar fazendo o quê? Vou continuar colocando o Ichigo. Bom que dá para a gente colocar mais. E já vamos aqui, ó. Já vamos de dádia. Vou esperar acumular uma quantidade de tropas a mais. Porque daí, eu coloco o Mustang para atacar o primeiro. E sempre que ele ataca o primeiro, ele vai atacar reto. Então, ó. Vou colocar ele agora para atacar o primeiro. E deixo agora, porque o range dele vai pegar lá atrás. Então, é sempre bom agora, no final, você coloca ele para atacar o primeiro. Porque daí, ele vai pegar e vai, ó, fazer a linha reta. A linha reta que é o importante. E não deixa seu buff do Irving acabar. Não deixa. E, mano, olha o tanto de personagem que está vindo. Olha isso, meu chegado. Eu não vou colocar mais Ichigo, porque eu sei que eu não vou conseguir colocar no máximo. Então, eu vou upar aqui o meu Judamesh como forma de gratidão, como respeito, admiração. Vamos, meu truta. Vem comigo. Daqui a pouco, dá até para se parar para a gente upar ele de novo. Ó, e a tática funciona, rapaziada. Faz assim que é sucesso. Faz assim que é sucessinho. Tá, ó. Aqui, Shinzo. Shinzo. Mano, 5 Ichigo. Negócio doido. Cara, eu tinha que upar o Ichigo pelo menos para mais um level, que daí ele dava 10 mil de dano. Só para sair desse 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, tá ligado? Caramba. Vamos lá, mais um Shinzo. E o boss está vindo lá, ó. Será que vai dar o suficiente para a gente upar o nosso portão? Acho que não, hein? Ou será que vai? Ó, aqui eu estou tranquilo, rapaziada. Eu sei que não passa. Pronto, vai dar para dar uma upada, dar um dano. O cloner não passa. E o cloner não passa. Cara, é muito imoral, cara. Ó, daqui a pouco, o Mustang que está aqui, vai bater no chefão aqui, já vai ir regaçante. Ele tem 600 mil de life. É bastante coisa. É bastante coisa. Isso aí eu não vou negar. É bastante coisa. Mano, como só tem mais 500, eu coloco outro Gilgamesh aqui, porque de 500 eu sei que é ele que vai dar mais dano. E, tipo assim, ele é single target, não precisa ter mais. Olha, ele já começou a bater o mustanguinho. Só aí, meu parceiro, já foi... Só ele, só ele. Não tem mais nada batendo. Ele já arrancou 20k de life para tu. Fala se o bicho não é lindo demais, ó. Vai para o 25 e agora o outro começou a bater. Então, mano, até chegar no Itigo, que vai pegar mais ou menos aqui, ó. Vocês vão ver quanto de dano só os dois mustangs vão tirar. 50 mil? Mano, 100 mil praticamente. 100 mil quase, não. 70 mil? Não sei. Ah, é um dano que faz a diferença. Agora a gente só administra, rapaziada. Só administra. Quando sair do range a gente pode vender os Itigos, mas, mano, é muito provável que ele vá morrer aqui, ó. É muito provável que ele vá morrer aqui. Ou talvez nem tanto, mano. Dessa vez tá bem encaixadinho. Tá muito bem bonitinho. Acho que talvez ele morra até antes. Cara, essa combinação, se você não fizer, se você não tiver o Irving, é uma complicação. O Irving é muito importante que você tenha para você conseguir passar o modo história. Porque para você bufar os bichinhos, para você bufar esses personagens e dar dano, ó. Quer ver? Ele vai morrer onde eu falei, ó. Só para me sentir mais orgulhoso de mim mesmo, ó. Mano, o pai é brabo, tá ligado? Vem comigo que tu passa. Agora só falta o último. Vamos lá, meus amigos. Bom, é o seguinte. Estamos aqui para o último level aqui, né? Da nossa... Mano, eu sempre vou ver que a anime é. Mas aconteceu um negócio aí nesse meio tempo que vai ser no vídeo de amanhã, tá ligado? Eu só gravei uma parte. Por causa disso que eu tô um pouco chateado. E o que é mais engraçado é que, mano, eu tô demorando faz três dias para gravar esse vídeo. Acho que é o segundo dia, não sei também. Bom, mas, mano, vai dar tudo certo. Cara, é bem bonito esse mapa aqui. Eu que não fui atrás. Agora do que que é, eu não sei. Eu vou deixar que vocês comentem aí embaixo para a gente. E vamos dá-lhe. Vamos dá-lhe, 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 dá-lhe. Bom, esperar a bulminha lá para a gente já dar aquela opada. Colocar ela para cima, né? Deixar ela zicona monstruosa. Vamos lá. Tá tudo certo, rapaz. Tudo na paz. Já estão vindo aqui os acelerados. Ai, ai, fiquei tristinho, rapaz. Fiquei tristinho, hein? Vou colocar o meninão aqui, ó. Só esperando a grana entrar. Só esperando. Por favor, vai embora. Minha alma que chora. Vamos, vamos. Aí, foi. Será que vai dar? Vai lá, vai dar sim. Meu Jujugameste é muito bravo, Jujugameste. Meu Jujugameste é muito bravo, rapaz. Já vamos dar aquela esperada. Com a bulminha daquele jeito, daquele pique. Tortão para a esquerda. E vamos, vral, vral, vral. Cara, aqui dá para colocar hélio, né? Dá, mas não acho que seja bacana colocar hélio ali, não. Vou continuar com a minha formação, que está dando certo. Só dá ali. Cara, a única coisa que ficaria melhor aqui é se eu conseguisse um escanor, mano. Se eu conseguisse um escanor, aí eu acho que a minha formação seria melhor. Porque eu acho que o escanor seria mais interessante do que o Ichigo. Ou talvez até no lugar do Giro da Mesh, não sei ainda. Eu teria que estudar, teria que ver algumas coisas. Se eu também tivesse um Jotaro, seis estrelas, colocaria com certeza no lugar do Barba Negra ali. Além dele dar muito dano, ele congela. Então, tipo assim, mano, eu deixaria vários times stops espalhar. Tipo, eu deixaria um Jotaro aqui, um aqui. Ou deixava tudo aqui junto mesmo e ia parando tudo de uma vez só, tá ligado? Daquele jeito. Mano, parou, vral, parou, vral. Esperar mais um pouquinho pra gente colocar o nosso amigo Mustang. Upamos a Bulminha, coisa linda, coisa linda. Bulminha upada já é mais uma felicidade no nosso coração. Os caras tão vindo ali daquele jeito, na lerdeza. Do naipe deles, da forma deles, do jeito deles. Coloquei aqui já. Bulminha já girou a fonte de renda lá pra nós. Agora o Mustang já tá botando fogo. Mano, eu dei uma upadinha, ele tá quase level 80, mano. Bota fé, tá quase level 80. Eu acho que ele chega a dar 90 de dano ali, não sei, ou o máximo dele é 89. Bom, a gente vai ter que upar pra descobrir. Eu crio o pau Ítigo, pro Ítigo dar mais dano, mano. Porque daí ele dá muito mais dano. Cara, a partida aqui é muito importante. Tipo, pode parecer que não, mas os levels dos seus personagens fazem muita diferença. Entre a questão de você dar ou não dar mais dano. Então é muito importante, sim, que você upe seus personagens. Principalmente, por exemplo, o Mustang tá dando 89 de dano agora, mano. Isso faz muita diferença, pode parecer que não. Ele tava dando 82. Pô, João, é 7 de dano. Mas imagina que a cada 2 segundos, em 10 segundos, são 70 de dano. 70 de dano, tipo assim, já é, mano... É deixar esse personagem com trezentão, entendeu? Então é muito, muito importante mesmo que você consiga fazer isso daí. Cara, eu já vou falar mais uma buma. Daí eu já upo aqui o Mustangão. Pronto, já tá upado com virilidade. E agora... E vale lembrar, né, que toda vez quando você dá o upgrade... Quando você, por exemplo, o nosso amigo queridíssimo Mustang... Quando você dá o upgrade nele, quando você manda ele pro level 2... Tipo assim, aumenta mais ainda a questão do dano. É... Eu... Cara, eu não consigo confirmar com certeza. Não, eu vou fazer isso... Vou fazer isso, vou fazer isso. Calma aí, deixa eu só atualizar o wave. Que eu vou ver quanto de dano o Mustangão tava dando, ó. Já aqui a gente já consegue upar mais um pouquinho. Colocar outra bulminha aqui já no pente. E ó, pra vocês terem noção... Olha, ele já dava 221 de dano. 221. Agora ele tá dando muito mais. Então deixa eu já upar aqui. Calma que eu preciso upar o meu Mustanginho. Vamos lá. Aí, agora tá upado. Ficou mais tranquilo, mais lindrio. Tudo certo. E assim vai, rapaz. Assim vai. E assim a gente vai tranquilamente aí fazendo o nosso sistema. Colocamos aqui o nosso Mustangão. Precisamos colocar você pra atacar em último, hein. Isso. Agora sim. Agora as coisas estão melhores. Colocar nosso amigo Barba Negra aqui também pra colocar, atacar em último. O dano dele... Tipo assim, é que nem eu falo. O dano do Barba Negra, a gente não coloca ele nem tanto pelo dano. A gente coloca ele mais pelo... Pelo... Pelo Slow Time dele mesmo. É... Vamos lá, ó. Agora quando a gente atualizar ele já vai ganhar essa opção. E, mano, brabo demais. Ó, o Itigo, como eu ensinei pra vocês, mano. Pega por base o... O... O range inicial dele. Que, mano, tu já vai saber onde ele vai pegar ou não. Eu gosto de colocar, tipo, tudo juntinho aqui. Fazer um estrago. Por enquanto, como eu disse pra vocês. Eu não vou upar esse Mustang. Porque eu quero que ele dê mais dano aqui. Senão ele vai começar a atacar aqui. Como tá dando já o Slow Time do Barba Negra. Então, mano, a gente já fica mais tranquilo. Inclusive, já vou dar uma upgradeada nele. Pra que ele alcance mais longe. Já vamos colocar o Itigo aqui. E agora, na próxima wave, eu já vou colocar os meus Ervings. Para que eles deem mais dano. E aí, os negócios começam a ser cabulosos. Entendeu? Vamos lá. Colocar aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto. Agora é só... Isso. É só esperar a mágica acontecer. Pronto. Atualizada. 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 Pronto. Shinzou já na veia. E assim, meu parceiro, a gente vai longe, hein? Ó. Agora o dano começa em entrante, hein, mano? Nossa senhora. Ó, agora a gente vende nossas burminhas, né? Porque, tadinhas. Já trabalharam. Agora, mano, deixa a Bulma ali, rapaziada. É só perca de dinheiro. Por que, João, é perca de dinheiro? Porque não tem outra rodada para elas virem. Então, tipo assim, elas não vão gerar money para tu. Então, o que a gente faz agora? A gente atualiza aqui. O último upgrade que faltava no nosso mustangão. Ó, vocês podem ver, mano. Ele começa a atacar aqui, ó. Isso que é ruim. Porque não ataca onde era para atacar, que era aqui. Mas tudo bem. Tudo bem. Faz parte. Agora sim o dano vai em entrante. Cara, eu tinha que upar o Itigo, mano. Para ele dar mais dano, velho. Para ele arrebentar com todo mundo. Podia ter colocado tudo mais para lá. Eu acho que seria mais eficaz. Mas eu não vou mudar mais agora, não. Cara, eu vou fazer isso aqui, mano. Vou colocar um monte. O que vai rolar isso aqui? Eu não sei, mano. Coloquei um monte. Vou encher de Gilgamesh. Só pelo entretenimento. Deixar eles atacando, mano. Tá, não dá para colocar mais. Vocês estão atacantes. Estão ali arrebentantes. Cadê? Deixa eu ver quanto de vida que vai estar vindo. A chefe? Seiscentos e vinte mil. Caramba, bastante, mano. Bastante. Pronto. Deu uma upgrade dadinha. Agora é só esperar. Colocar mais um Itigo. Eu poderia ter segurado mais e colocado mais o Itigo? Poderia. Mas eu sou troll, então... Tá, vamos lá. O Mustang já vai começar a dar dano ali em cima. Aí, assim já vai ajudando. Já vai arrancando a vida dela. Já vai sugando. Cara, no level máximo com o buff do Wervyn, ele tá dando mil cento e vinte. Tá derretente demais a vida, ó. Os gigames já começaram a dar dano, porque tá descendo mais rápido. E a gente só vai usando o Wervyn. Ó, coisa linda. Nossa, olha a vida derretente. Olha isso, rapaziada. Ai, o slow do Barba Negra não funciona. Eu esqueci dessa. No boss não funciona, mano. Isso é muito chato. Duzentos mil. Cento e trinta. Cem. Ah, já era. Já era. Já era. Ih, papai! Tempou demais, meu guerreiro. Ganhamos aqui um cultiste. Mano, que anime que é? Mano, não sei, cara. Eu precisava dar uma olhada. Ai, Jãozinho, você é uma vergonha. Pra população. Bom, bem, né? Aceito. Aceito o meu julgamento. Agora só me resta uma dúvida. Qual é a montaria? Qual é a montaria? Bom, vamos ver aqui. Ok. É... Ah, é um tapete. Nossa, é um tapete, mano. Ah... É isso daqui, mano. Da hora, rapaziada. Mas é isso, mano. Esse foi mais um videozão topíssimo pra vocês. Passando mais um. Vamos continuar aí passando, passando todos. Eu quero terminar todos. E, mano, desculpa. Próxima temporada, né? Vai começar a zica da hora. É isso, rapaziada. Deixa aquele like e fortaleça a briga. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau. E aí E aí E aí